E aí, família? Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. É o seguinte, o vídeo de hoje vai ser vídeo por telepatia novamente. O nosso primeiro vídeo por telepatia foi com o açaí. E vocês bateram a meta que a gente pediu, então trouxemos o... Bateu a meta. Bateu, Fran. Bateu, Fran. Enfim, bateu. Ela falou que bateu. Aí a gente trouxe mais um vídeo assim, mas agora vai ser com... Pastel gigante! Eu não gosto de falar junto assim, né? Mas eu gosto, acho bonitinho. Ó, no primeiro a nossa telepatia de irmão gêmea deu super certo. Aí a gente vai testar mais uma vez agora com pastel. Deixa só sem palavras. A gente vai falar com os irmãos gêmeos. Cacete! Então é isso, família. Vai deixar o seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E batemos 11 mil Pastela de 11 mil Olha, é o seguinte No último vídeo vocês falaram que a gente tava olhando na câmera do celular Mas a gente não tá olhando A gente tá gravando discostos dessa vez Mas tem um espelho atrás do celular Pra gente ver na hora que parar de gravar Que tem hora que esse celular tá memória cheia Aí a gente não vê que parou E perde muitas das vezes aquilo Porque, ó Vamos supor que para de gravar A gente já usou tal ingrediente Isso aí não dá pra saber É, perde um pedaço do vídeo Então pra você que é novo ou nova Eu Ele Eu sou o Flávio E nós somos a telepatia Tá descaraçado Eu tento não falar desgraça Mas pra Enfim, temos vários ingredientes Vamos começar logo com essa bodega Eu vou fazer o melhor pastel do mundo Palhaça dessa, né? Paga esse picão Vai lá pastel do mundo Vai pros meus teachers O pastel que eu vou fazer Enfim, vamos lá com a primeira rodada Primeira rodada Ó, a primeira rodada vai ser com as carnes Estamos aqui com as carnes A massa também já tá aqui Enfim, a gente já vai colocando Porque no outro vídeo a gente levou quase 10 minutos escolhendo E não botava no pastel Aí quando a gente acabar de escolher Já vai tá pronto o pastel Ó, a gente tem carne Carne moída Frango Ó, então é isso A gente vai contar de 1 até 3 Cada um puxa o que vai querer E não pode falar Só vai descobrir no final É só você não ser um doente Igual naquele dia Não, ali foi técnica E o que não for escolher Bota pro lado de lá Isso Valendo Em 3, 2, 1 Ó, vou em desse daqui, ó Eu desse Porque esse daqui Não tá muito Apetitoso Nossa, falei tão chique Apetitoso Gente Qualquer coisa Eu vou deixar pra botar o restinho da carne No final Quando o pastel estiver fechado Por quê? Se botar muita coisa agora O pastel não fecha Mas eu já trabalhei lanchonete Ao ser uma técnica Pra você terminar de rechear o pastel No final eu vou mostrar a vocês Hum Ela tem técnica Então eu tô fechada Daí eu vou usar meus recheitos ali Meu pastel vai ficar recheadão Hum Ela tem técnica Eu não tenho técnica Eu vou do que eu sei Depois eu termino de botar Vamos agora com a segunda rodada Ó, voltamos agora com a segunda rodada Qual será o ingrediente da vez? Temos aqui Ok Requeijão cremoso E cheddar Eu acho que houve-se um equívoco Não houve-se Houve-se um equívoco Vamos lá, gente Todo mundo, eu acho que na minha opinião Escolheria esse Mas pensando nela Eu Vou falar por que eu vou escolher esse Vai vir outras coisas que É quase o mesmo componente desse Então Eu vou no que eu gosto Se fosse que eu chegar numa lanchonete Se eu escolhesse um dos dois Eu escolheria Ó, então Eu vou nesse daqui, ó Pode escolher o seu Nossa, que delícia Aí eu tô arrumando bem direitinho Eu gosto da ervilha e quem é fã do milho Eu gosto muito da ervilha, sabia? Amo ervilha Então é isso Eu já tenho que eu vou escolher Porque ninguém merece isso daqui, né? Por favor Em três, dois, um Tenha condolência Quem vai escolher a tua ali? Eu não duvido nada que te dá escolha É porque eu gosto Ela tem um baladar bem aguçado Eu amo Eu amo Amo Nossa Melhor pastel do mundo Você tá passando vergonha Deixa Eu sou a vergonha ambulante Você é a chá e eu sou o cota E juntos formamos a dupla chá e cota Eu digo chá Eu digo cota E nós formamos o idiota Eita chá e cota, tia Ai, cala a boca Cala Vamos agora Pegar o celular E mostrar pra vocês de perto Primeiro eu gravo aqui o meu Eu passo o celular Ela grava o dela ali do outro lado Como tá ficando, olhando de perto Gente, ó O meu tá assim, ó Olhando assim Tá meio Cocodão de cachorro Mas não tá assim não, gente No sabor tá gostoso Ó, aqui tá aquela carne que eu escolhi Aqui também o outro negocinho E aqui Aquele último O da terceira rodada Ou seja O meu tá assim Agora a Tita vai mostrar pra vocês o dela Gente O meu tá assim, ó Bem bonitinho Mentira, tá horrível Mas daqui a pouco vai ficando bonitinho Como eu falei com vocês Eu vou fazer a minha técnica daqui a pouco Pra dar pra deixar ele bem mais gordo Com muito recheio Eu tô aguando É isso, ó Esse é o pastel latita Voltamos com a quarta rodada E agora será a rodada dos queijos Porque não pode faltar um queijo no pastel Pastel sem queijo não é pastel Verdade É hot dog Vamos então Temos aqui a mussarela 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 E temos aqui o cheddar Queijo cheddar Você faz rumo até pro queijo cheddar Ó, vamos lá Esse queijo aqui veio pra dar vida no meu coisa Porque tá só a titica Ó, você vai escolher qual Em 3, 2, 1 Escolhi Eu vou nesse daqui Não sei o porquê Porque os dois são gostosos Já tô botando, hein Tá Regaça no queijo Que pastel bom É pastel queijudo Ainda mais sendo grandão Homem Tenta com a boca cheia d'água Pra fritar Ninguém merece pastel de ar Tá doente Aí, ó Eu faço assim Tito, você tá dando uma De mulher de lanchonete Tá em casinha Vou abrir Lanchonete Ó, eu botei 3 fatias no meu Ó, o meu tá ficando assim, ó Gente, eu botei Deixa eu ver 1, 2, 3, 4 5 queijos Nossa, vai ficar horrível o seu Não vai não Porque o queijo é o melhor que tem Nada a ver Então é isso Então esse não escolhemos Vem pro cantinho dos rejeitados Mentira, a gente come depois Vamos agora com a quinta rodada Nessa quinta rodada Vamos de carnes De novo Que vai ser no caso presunto E peito E peito É peito de peru Não é não, tia É lombo tipo Canadense Definado Defumado Fatiado Olha Lombo defumado Canadense Canadense Vamos lá então Não tem muito o que escolher Ai, eu tô com muita dúvida Os dois parecem bem gostosos Mas Eu vou nesse daqui, ó Pode escolher aí o seu Que eu já escolho o meu Eu vou nesse Hum Foi uma boa escolha Foi Você faz isso pra me enganar Querer me enganar Olha Como eu falei pra vocês Que eu tinha a minha técnica Meu pastel tá muito gordo Eu vou acabar Ficando sem espaço Pra não fechar Eu imagino como tá Então eu vou dar uma fechadinha nele Vou mostrar qual a minha técnica De continuar recheando Vou tentar fechar, né Eu vou continuar Seguindo a linha aqui Porque eu fui bem educado Botei coisa Ui, caiu da minha boca Não, eu do Ricardo Olha o filme Aí eu botei pra Dá pra fechar certinho Então eu não vou precisar De nada Dessas palhaçadas, não Pra que se acha Eu adoro muito, gente O dela já deve até Entrou um ingrediente Ele surpresa Uma barulha Entrou seu rabo Olha só Baixa Alto Sou mesmo Então, gente Essa é a técnica Você fecha o pastel Dá uma batidinha Mas deixa essa parte de cima Aberta Dá uma batidinha Que o recheio desce Nisso que ele desce Todo lá pra baixo Te sobra um espaço É, fala mais Eu inovo Eu não copio Sabe, gente Porque, né Eu não vou fechar o meu Eu não tô copiando Eu vou deixar Do jeito que o meu tá Eu duvido Eu não vou Fechar o meu Porque eu fui educada Educada é o cacete Eu vou falar Continuar da linha Que eu estava fazendo Viu, gente Olha o espaço Que me sobrou Pra rechear E outra coisa Meu pastel Tá um bichão, hein Eu não preciso Dar um bicho, hein Meu Deus Quem não sabe fazer Copia mesmo, né Tá bem bichão mesmo Dela Podemos ir? Podemos Vamos agora Com a sexta rodada Voltamos agora Com a sexta rodada E é a vez Da azeitona E da pasta Mais conhecidos Como Romeu E Julieta Tô sabendo agora Ah, é? Eu tô em dúvida Ó, eu não tenho Muita dúvida Porque De acordo com os ingredientes Que eu usei Nada seria melhor Do que esse daqui Acho que esse daqui Não cairia muito bem Ó, vamos lá Em três Dois Um Gente, meu Olha isso Tá de carne Até aqui, gente Como eu não usei A técnica dela Vai ser um pouco Difícil pra mim botar Porque daqui a pouco Vai ser muito difícil Pra fechar Vou botar pouca Porque eu não sou Muito fã Meu Deus Ai, tem muita carne Tá até aqui De carne, gente Nossa, tá grandão Meu Eu nunca comi um pastel Tão recheado Na vida O mais perto de recheado Que ela comeu Foi só a folhinha Frita com café Então é isso Calma Tem a última rodada A gente foi ao supermercado Comprou um Foltano Ou seja Esse último ingrediente Da lista que a gente não escolheu Que a gente não colocou aqui A gente vai fazer com aquele último ali Que sobrou A gente vai poder escolher qualquer um desses Ou aquele Se você vai poder escolher qualquer um Da primeira rodada Segunda rodada Ou aquele último ali Então é isso Vamos lá com a sétima e última rodada E logo depois vamos fritar Esse empadão Empadão Esse negócio Eu já dei uma rajada lá na parede É como o nome? Pastelzão gigante É isso Pastel gigante dos irmãos ágeos Gente, o ingrediente da sétima rodada Será bacon Mais conhecido como chorquito Quem faz isso é jegue Quem foi imitar o porra Imitou o jegue É bem você mesmo Uma cavala Ó O ingrediente Esse eu não usei Não usei também Não usei Não usei Não usei O ingrediente que eu não escolhi Que eu vou botar vai ser esse O que eu Ai, eu não sei se eu vou nesse daqui Para a indecisão Que eu vou quebrar a sua cara Que eu estou toda pra comer Gente, eu vou Nesse daqui, ó Que eu acho que vai combinar melhor Tá muito lindo Eu lavei a mão, tá, gente Eita, bravo Eita, ragadão Meu pai, misericórdia Sangue de Cristo nesse pastelzão Eita Eita, eita Atrase, eita Bicho, atrase, bicho Ixi Muito amarrado Ixi, nada Eu vim de pastel Eu vim com meu pastel Vim de segona Vai, criança Vai Vai mesmo Gente, isso daqui não é mexendo com ninguém não Foi porque na festa nossa Teve uma pessoa hilara E eu gostei do jeito que ela falou A fantasia dela e tal Ficou Chega, chegou Olha isso Ai, rasguei o meu Gente, tem de tudo nesse pastel da Tita Bravo Podemos? Já deu Ó, já fechei o meu, ó Está imenso Está imenso Podemos? Calma, estou fechando Cuidado, bicho Está gordo Gente, isso tudo aqui é mexendo Meu Deus, isso aqui vai rasgar na hora de fritar Está muito grande Você escolheu qual carne na primeira rodada Em 3, 2, 1 Carne moída Carne moída Na segunda rodada você escolheu Chega Chega Na terceira rodada eu escolhi Lino Nossa, que perfeita a nossa sincronização de gêmeos Podemos? Vai Na quarta rodada eu escolhi Queijo Queijo Comum Queijo Mussarela Eu escolhi na... Ai, depois em seguida Presunto Peito de peru Peito de peru É Que dó de gostosa Não, porque eu amo peito de peru Que dó de gostosa Eu gosto Peito de peru Isso é lombo Cianês Canadeiro Mas está com gosto de lombo Olha, está com gosto de lombo Está com gosto de peito de peru Na outra você escolheu Aceitona Aceitona E por fim Entre o bacon E o outro Eu escolhi frango Eu escolhi queijo cheddar Para fechar lá em cima Com queijo Meu Deus Meu pai Subate Gente, olha a lapa de pastel Olha essa lapa Está vendo essa corcunda aqui Foi que eu usei a técnica sua Tia Para fechar Aí, olha O meu ficou assim Olha isso Olha esse pastel Tem dois dedos Gente, está muito grosso Está gordão o meu pastel Olha isso Estou chamustando a tela do celular Meu Deus Dere Isso daí Estamos aqui com os nossos pastéis Vamos lá Você acha que isso aí ficou bonito? Tudo rasgado? Vamos levar Tudo rasgado Olha Um tapão aí Pão no chão Tudo rasgado É onde que está rasgado? Aqui E ali o seu É o meu dedo ali Olha a prova de máquina Está cotovelado Você acha? Cadê o curso que você fez? Então é isso família E você usou a minha técnica Eu não usei 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 Então é isso família Para você que está em casa O tempo passa bem rápido Para a gente também A gente quer fritar rapidinho Então 3, 2, 1 Quando a gente bater A gente já vai voltar Com o pastelzão frito 3, 2, 1 Sabe o que acontece? Que me deixa bolada Fritei o pastel de fraco Eu fritei Eu Me parece que o jogo virou Não é mesmo? Foi você que fritou o fraco Não é mesmo? Para a cara dele nem queima Fritei o pastel de fraco Só o direitinho Na hora de fritar o meu É assim mesmo Não é mesmo Feia dessa Feia dessa Não ligo Pelo menos o dele Eu fritei direitinho Isso daqui é egoísta Reconhece Foi eu que fritei? Eu não preciso Quer tomar crédito Com as minhas Cuxa, toma Que eu vou E dou um socão Nesse pastel Com uma baticeira toda Gente, não tem problema Tá bem? Olha Sua técnica Vou mostrar O pastel abriu Porque na casa de fraco Não tem colher Aí eu tive que virar O pastel com espátula Nem espátula Aquilo é Negócio Que pega arroz Gente, vou mostrar Deixa o friteio dele direitinho Não tem problema não Quem pode Tá gostoso É Olha, gente Tá bem recheado Por cima ainda tá um pastel Eu vou abrir aqui É um pastel É uma pizza aberta Que queijo E eu vou começar a comer O meu ficou assim Eu gosto dele mulatinho Assim Olha isso Olha o queijo Ó Meu Deus, gente Nossa, frango E esse negócio aqui Azeitão Na casa Super Vai engasar Com a verdade Que sente o poder Desse queijo Hum Hum Então esse foi o vídeo De hoje Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo E já siga a gente lá no Instagram É isso daí Pra mim, né Deixa eu pegar o like Gente, eu perdi a vida nesse pastel Então é isso Um beijo Na penura do pastel E até o próximo vídeo Fraco Deixa Eu não tá mais frito pra você Você vai se Olha aí É isso que eu vou pegar Não me haguei 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 Não me haguei